Se por acaso eu vier a óbito, não acontece nada. Minha arma dropa aqui nesse vagão. Você vê? Ah, não! Ah, não! Oi! Que? Que? Então, cara, é oração. Agora é orar. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco, está aí com nós. Ventre os frutos das vossas mulheres, está aí no meio do ventre de Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. O santificado seja convosco, bendito o vosso, o fruto do nosso reino. E é isso. Filha. Pegou minha carta em Toyota, de dó. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Cara, estou definido, mano. Olha isso aqui, mano. Olha a curvinha aqui. Ah, não! Que isso! Alexandre Borba, parabéns pra ele. Foi estiloso, pelo menos, né? Caralho, quase caí aqui, mano. Peraí, 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 peraí que eu quase caí, mano. O tiro passou, tipo Matrix, passou aqui do lado. Quase caí, mano. A pessoa que transa é uma pessoa feliz. Tá, então peraí, agora eu posso descer, já? Já desci. Ah, não! Opa! Opa! Humilhado! Ah, moleque! É isso que não espaga internet, velho. Pra ver que... Opa! Que alguém... Nossa, meu sentimento! No... Oh! Segura o baixo. Mal aí, irmão. Perdão. 2v2. Nice! É bem... Pile, pile, pile. Nice! Porra, mano. A gente tá começando com a vantagem, tô entregando toda hora, velho. 5x4 entrega, mano. Eu erro uns tiros, mas depois tudo passa. Deploying flashbang. O que é isso? Mal. Puta que pariu, velho. Foi uma só. Eu vou passando a parecida do norte, a pé, ajoelhado, se esse Naruto ganhar um X1 do Lucas. E filmo. Esse Naruto não deu esse X1, mas nem fudendo. Esse Naruto não deu esse X1, mas nem fudendo.